Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês E esse é o novo Killer, o Deathslinger, mano, olha esse Killer, meus amigos Eu já amei a aparência dele, achei ele muito incrível Ele é um ser humano, né, não é um humanoide nem nada, acredito que ele seja um ser humano Mas um ser humano meio modificado porque ele tem ouro brilhando ali, né, ele não é tão humano assim não Eu achei ele muito incrível A habilidade dele é o seguinte, gente, ele tem uma arma que vocês estão vendo ali, morra, mão da Pemba E essa arma, ela atira, só que ela não atira o tiro Ela atira uma corrente que puxa o Survivor até ele, tá ligado? Mas tipo, se ele atirar no Survivor atrás de uma caixa, por exemplo, o cara tá atrás de uma caixa Aí o cara vai poder fugir dessa corrente dele atrás da caixa, tá ligado? Tipo, o Survivor vai conseguir fugir dessa corrente dele Mas caso o Survivor não consiga fugir da corrente, ele não consegue não ser puxado Ele é puxado e toma um hitzão Então, mano, esse killer tá incrível, ele tem 4.4 de velocidade, tá bom? Ele não é um killer rápido Ele é mais lento do que o normal, porque o normal é 4.6 Ele tem a velocidade da Huntress, da Reg, da Spirit, tá ligado? Mas é porque a habilidade dele faz com que ele tenha que ser um pouco mais lento Senão ele seria muito, muito forte, tá ligado? E quem sofre É que tem muita coisa pra falar É que quem sofre desse tiro dele Entra no Deep Wound Tá ligado aquele poder do Legion? Quando você bate com o poder do Legion, o cara fica tendo que se remendar Então, é basicamente isso também Se eu der um tiro no cara, ele vai ficar machucado e ainda vai ter que se remendar Ele é um Legion melhorado, entre aspas Ele não tem nada a ver com Legion, mas essa questão do Deep Wound, né? Do cara ter que se remendar é bem semelhante Enfim, acho que eu expliquei tudo Desculpa se eu esqueci de algo Nos próximos vídeos, caso eu tenha esquecido de alguma coisa Eu vou falar pra vocês, vou explicar direitinho, mas eu acredito que seja mais ou menos isso É, eu joguei uma gameplayzinha com ele, tá bom? Essa partida vai ter só um Esse vídeo vai ter só uma partida Porque, mano, demora demais pra achar a sala Demorou, sei lá, uns 20 minutos pra achar uma sala aqui Então, eu acho que compensa fazer duas partidas Senão, nem consegui postar esse vídeo hoje, fechou? Mas, mano, eu não sabia nada sobre esse killer quando eu joguei, tá bom? Eu sabia nada Acabei de jogar e eu comecei a tentar entender depois No meio da gameplay que eu fui entendendo e tal Mas, é, vocês vão ver que eu fiquei muito perplexo Eu fiquei muito feliz com esse novo killer, de verdade, mano Dessa vez eu acabei dando o azar de não pegar o Mori Quando eu tava upando ele Porque eu tinha um blood point sobrando Eu upei ele, né? Até pra poder pegar os perks Mas acabou que não veio nenhuma vez o Mori Então eu vou mostrar pra vocês agora É, o memento Mori dele, tá bom? Que eu fui numa privilégia com um amigo meu O azar Então, aí ele me ajudou a mostrar o Mori pra vocês E espero que vocês gostem aí Eu vou ver minha reaçãozinha agora de impressão mesmo Primeira impressão Porque eu nunca achei visto o Mori dele, mano Bora lá Meu Deus Olha isso, mano Car... Meu Deus Que bagulho incrível, mano Caralho E eu tô aqui com essa build Que é a buildzinha desse novo killer Tá bom? São os três perks ensináveis Mais o Save the Best, né? Que pra mim funcionou muito bem o Save the Best Vocês vão ver que funcionou super bem Eu consegui derrubar os caras muito mais rápido com o Save the Best Foi very nice E essa build consiste no... Gearhead Que depois que eu bato no Survivor duas vezes Ele sofre sob esse efeito do Gearhead por 45 segundos Então toda vez que ele acertar uma skill check Sendo great, sendo good skill check, não importa Enquanto tá reparando o gerador O gerador vai ficar em amarelo pra mim Tá ligado? Então é bem interessante Dá pra saber Se o cara... O bagulho fica amarelo Eu já sei que tem gente ali Tá ligado? Então é bem interessante esse perkzinho Não acho que seja um perk tão bom ou não Mas é um perk bem legal Aqui eu vou com um Dead Men Switch Tá bom? Que esse perk é o seguinte, gente Depois que eu engancho a minha obsessão Esse efeito permanece por 45 segundos E toda vez que alguém estiver fazendo gerador E a pessoa sair do gerador Esse gerador vai ficar bloqueado pra mim Ele vai ficar numa hora branca Pra mim, tá ligado? Ele vai ficar numa hora branca Pra eu saber que ele tá bloqueado Até o efeito acabar Ele fica bloqueado até o efeito acabar Então é um perk anti-gen aí Pode funcionar muito bem Dependendo do que ele recetar Talvez não sei se pra ele funciona tão bem Mas a gente vai descobrindo com o tempo, né? Aqui eu vou com o Hex Returbation Que é o terceiro perk ensinável dele Que você libera no nível 40 Tá bom? Esse perk é o seguinte Ele é um totem Como o Hex Ruin Como o Devour Hope É um totem Que se destruir acaba o efeito do perk Mas é o seguinte Ele é um perk Que se você destruir um totem Que não está enfeitiçado Você fica sobre o estado de Oblivious Por 45 segundos Oblivious é quando você não ouve O rastro do Killer O Killer fica sem rastro algum pra você Tá ligado? Mas caso você destrua um totem enfeitiçado Ou esse totem próprio do perk Você vê a hora de todo mundo Por 10 segundos Tá ligado? Então Caso alguém destruir um totem normal O cara vai ficar sem poder ouvir Esse erró de terror por 45 segundos Caso você destruir um totem Enfeitiçado Você vai conseguir ver a hora De todo mundo por 10 segundos Entendeu? E aqui eu vou com o Save the Battle for Last Que é o perkzinho Que você já conhece Que eu sempre uso aqui no canal Que depois que eu Heet um survival Eu ganho um stack Até 8 stacks E eu consigo recarregar Mais rápido a minha arma Mas caso eu bata na obsessão Eu perco 2 stacks Então eu tenho que ignorar a obsessão E em quem não é a obsessão Pra poder recarregar mais rápido a minha arma E... É uma arma mesmo, né? Eu sempre falo arma Mas não é arma Isso é uma arma, tá ligado? É... Funciona muito bem pra esse Vamos ver que funciona muito bem De verdade Nossa, eu gostei muito do Save the Battle for ele Eu com certeza vou usar bastante, mano Aqui eu vou com o Team All You Can Tá bom? Pra diminuir o cooldown Depois que eu erro um tiro Caso eu erre um tiro Ele tem um cooldown Esse add-on faz com que eu não tenha tanto cooldown Assim eu consiga voltar mais rápido Pra poder andar e tal E aqui eu vou com o Warden's Key Que pra mim é um dos melhores add-ons pra ele Na real É... Pra poder recarregar mais rápido a minha arma Tipo Depois que eu dou um hit Eu tenho que recarregar a minha arma Hit não Depois que eu dou um tiro Eu tenho que recarregar a minha arma Tá ligado? E aí Esse add-on faz com que eu recarregue mais rápido Então é bem interessante Eu sei que você com esse killer tem que prestar atenção Sempre tem que recarregar a minha Você vai ver na gameplay Bem legal, de verdade, mano E... Então é isso, gente Bora pra partida Ok, bora lá Caímos no mapinha novo, velho Meu Deus, eu não faço ideia De como jogar com esse killer Na moral, eu não faço ideia Mano, que mapa legal, velho Que mapinha legal, velho E tem como dar tiro Ah... Ah, eu não sabia que tinha que apertar, velho Que droga Tem que dar reload agora Ah, entendi Calma aí Olha os outros, não tô vendo nada Calma aí Olha isso Vem cá, vem cá, querido Vem cá, querido Noto dei, noto dei Noto dei Ah, consegui Consegui dar um hit nele, ó Tem como levar ele até mim também Olha isso, que viagem, velho Nossa, mano Mano, que... Mano, meu Deus Que que é isso, velho Que viagem, mano Eu não fazia ideia de como era esse killer, velho Eu fiz questão de não fazer ideia, tá ligado Aí ele bate com a arma Entendi, ó Ah, ele limpa com sanguinha Entendi, entendi Beleza, ó Dá pra recarregar aqui enquanto anda Nice Tá, ok, ok, ok Vem cá, querida Tu vai vir aqui agora Tu vai vir aqui agora É, vai vir, vai vir Noto dei Nossa Meu Deus do céu Que bagulho incrível, mano Que bagulho incrível Meu Deus Eu tô muito feliz com esse killer Na moral, velho Eu tô perplexo, mano Como é que eu consegui aprender tão rápido, velho O One eu demorei pra entender Esse aqui eu consegui entender rápido Até... Tem que recarregar aqui, ó Aqui Aqui Pega aqui, pega Pega, pega Posse, pega Só que ela não vai descer, óbvio É, mas aí eu deixei ela machucada, tá vendo Beleza, ó Ele tem um cooldownzinho Pode crer, pode crer Tem que recarregar Esse addon é bom pra recarregar, hein, velho Recarrega bem rapidinho Vamos ver Pegar ela de novo Ai, derrubei, tá vendo Eu queria acertar ele, mas ok Dá recarregadinha aqui, ó Vamos pegar esse cara, vai Vem cá, querido Beleza Já deixei ele com o mend Nice Nossa, mano Que killer legal, velho Vem cá Ok Tem que ter uma mirinha boa, tá ligado Vem cá, querido Mano do céu, velho Que bagulho legal, mano Meu Deus, velho Eu tô muito feliz, mano Eu tô falando assim Eu tô muito feliz, velho Tem gente ali em cima? Tem não Eu tô apertando o shift pra correr toda hora, velho Porque eu tenho acostumado a jogar COD aqui no PC Eu tô toda hora apertando o shift Eu sou uma lenda, né, velho Será que tem gente aqui pra salvar na palha? Tem um Jake ali em cima, mas ele não vai salvar, não Eu vou enganchar aqui mesmo Eu quero saber onde tá Nossa, eu tô com 5 stack, velho Ah, a stack conta com o tiro dele também, velho Nossa, não acertou Que triste Tá todo mundo ali, ó Vem cá, querido Ué, não acertou? Como é que não tá acertando? Faz sentido? Ah... Não acertou Nossa senhora É difícil, é difícil Não é fácil não, velho Tô tentando ver se daqui dá Nossa, criança Eu tô mirando nele certinho Mas não tá indo, velho Tentar entender Vou tentar subir aqui Como é que sobe aqui nessa pemba? Eu não fazia ideia de como era esse mapa novo também, mano Ok, amiguinho Tem balance? Aqui tem uma casinha Ah, tá Vem cá, querido Não tem como fazer nada, né? É, não dá Não dá Ele correu reto Ok, vamos atrás dele então, vai Vou tentar dar um walk aqui Ah, ele tacou Ok Mano, que mapa legal Que mapa lindo, velho Meu Deus do céu Que bagulho incrível, mano Ah, eu não vou ficar nele não, acho Ah, ele não pulou Porque ele achou que eu ia Ah, aqui é cheque Meu Deus Isso aqui é cheque Achei que ele ia sair pulando Ficou pra cá Vem pra cá e pula aqui Nice Tentar me dar o beijo, talvez Nope Ah, entrou no armário Mas ele não tinha Não tinha DS nem nada não É, vamos pegar ele então mesmo DS ele não vai ter, com certeza Não tava nem no gancho esse cara Eu acho Eu acho que não, velho Ok, vai Vamos gastar nesse gancho Nossa, mano Eu tô, mano Eu tô muito feliz, velho Na moral Que killer legal, velho Que mapa lindo também, mano Tem gente falando que tá escuro Eu não achei ele escuro, não Eu achei normal o mapa É um pouquinho escuro Mas nada tipo Ah, meu Deus Não dá pra jogar no mapa Porque ele é escuro, tal Não tem isso Mano, que legal Mano, vai ter muito vídeo com esse killer Na moral Gente, olha ele tem Ah, será que não tem alcance? Nossa, eu quase acertei, mano Eles vão acabar aqui provavelmente Não vai ter jeito não Eu vou tentar subir pra gente não acabar Ah, não passa aqui não Bugou Ela desceu Ela pulou a janela aqui, ó Então ela correu pra cá Ou é Ok Aqui dá pra tentar fazer alguma coisa Ah, bosta Droga Tá, tá Tem como, tem como Pera aí Ok Ok Consegui dar aquele hitzão Nice Tu vai vir aqui agora Ah, tu vai vir Ah, tu vai vir Ah, tu vai vir aqui Ha, ha, ha O P.D. Mestre nele é bom, hein, mano Tu dá um porradão Depois puxa com a arma Tá ligado? Muito interessante Ele não dá um tiro nele Calma aí, tem um cara ali É, eu ia atirar Só que eu tô bagulhado É, não tem nem como subir aqui Sem ser normal Acho que não tem como Será que ele vai acabar? Se ele acabar Vai ser até bom pra mim Porque ele vai estar pertinho de mim, né, velho Hello, amiguinho Ok Recarrega bem rapidinho aqui Já recarrega Beleza Eu vou quebrar aqui mesmo, vai Vamos ver como é que ele quebra Ok, um cara ali já morreu, velho Vem cá, amiguinho Tu vai vir aqui agora Ah, ele tem que ficar apertando o M2, ó Ha, ha Not today, no Not today, nananana Not today, no Ah, que delícia, mano Meu Deus, que bagulho incrível, velho Eu amei, eu amei Pena que não vai dar pra jogar duas partidas nesse vídeo, mano Mas... Porque tá, tipo, demorando absurdamente Mas, gente, vai ter muito vídeo com esse killer Esperem que vai ter muito vídeo com ele De verdade, eu amei esse killer E, ó, que eu nem gosto muito de killer que seja lerdo Porque ele é 4.4 de velocidade Vai ser 4.6, tá ligado? Nossa, achei que era alguém, velho Ele chutou aqui, beleza Tem um cara lá no gerador Mas, como eu gosto de jogar FPS Eu achei ele incrível Ah, tem que recarregar aqui, ó Não pode esquecer Vou salvar aqui embaixo, já Ok, vamos mirandinho aqui, ó Vem cá, querido Tu vai vir aqui agora Ah, bateu no outro, ok Ele se enfiou na frente Pode crer, faz sentido Dá aquela recarregadinha Esse addon aqui é um dos melhores pra ele Já vim Ah, vem cá, amiguinho Vem cá, amiguinho Vem cá, amiguinho Ah, não vai dar Ele conseguiu soltar, que droga Mas a vida tem... E tem um cooldownzinho, ó Quando o cara se solta, faz sentido Eu tô com... Qual totem eu tô? Nossa, tem um perk de totem Eu nem sabia Nossa, olha esse totem Meu Deus Tipo, é porque eu vou explicar os perks pra você Eu expliquei pra você no início do vídeo, né Mas eu ainda não gravei o início Então eu não faço ideia de como os perks funcionam Tá ligado? Não faço ideia, velho Tô descendo aqui embaixo Ok, descendo aí em cima Aqui é complicado, né Vem cá, amiguinho Vem cá, amiguinho Vem cá, tu vai vir aqui Tu vai vir aqui Ah, ele conseguiu soltar, que droga Ok, 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 ok Ele ficou aqui, será não? Não ficou não Foda que ele pega muita distância Depois que se solta, né Isso é complicado Não tem problema não É a vida E se ele vai passar ali Ah, ele passou Mas eu atirei errado, droga É bom dar umas arriscadinhas, né Com esse kill aí Legal, velho Entrou aqui não, acredito Também errei aqui Não atenta, não atenta Acho que tem mais alguém aqui, velho É, tô vendo o rastrozinho aqui Ah, não Mas acho que é o rastro próprio dele mesmo Do Jake Que eu toda hora tô apertando o shift, velho Porque parece muito que eu tô jogando um COD Eu juro pra vocês Parece que é o modo zombies do COD aqui, tá ligado? Que eu jogo bastante, pra quem não sabe Parece muito modo zombies, tá ligado? É incrível Ainda mais que é um mapinha novo, né, velho Caralho, mano Ok, tem um cara ali, ó Eu não sei se os tiros vão tão longe Eu não sei como é que é o range ainda Eu tenho que descobrir É a primeira vez com esse kill, né Eu não fazia ideia de como ele funcionava, tá ligado? Será que ela só socorrendo pra cá mesmo? Não, tá ali, ok Como é que desce aqui, ó Tem uma janela aqui, ok Mano, mas eu amei esse mapa, na moral Que mapinha legal, velho Tem que explorar bastante ele Eu sei que ela correu pra cá Agora cadê? Ah, tá vendo Tô vendo o rastrozinho dela aqui Só que isso aqui parece ser uma dead zone, velho Ela tô vendo o corvo voando ali Ela tá pra lá, ó Correu pra cá Ela tá na palha aqui? Tá aqui na palha É nice É obsessão, né? Perdi 4 stack Mas é a vida A vida tem dessas Pena que eu ainda não li Eu não li sobre os perks Eu tava tão empolgado pra jogar com ele Que eu não li sobre os perks no início, tá ligado? Aí eu não sei como é que funciona e tal Mas é a vida, né, mano? It's life Ok Foda que eu tô sem barbecue, né, mano? Ah, o cara ali, o cara ali Será que chega? É, acho que não chega ali não, mano Eu acho que não, velho Será que ele vai ficar por aqui? Se ele vai dar voz Ele deve... Tá, tem um gerador pra lá Que tá bem... Bem feio Ah, esse aqui, ó Quase acabando Tá bem que tá bloqueado Ele tá bloqueado Por que que tá bloqueado? Não sei I have no idea, mano Ih, não tem nem como chutar o bagulho Ah, lenda, velho Ah, ele desviou na hora Que droga Achei que ele ia tentar desviar Ah, na hora que eu tirei Ele desviou, desviou mesmo Ahn Vou tentar beitar ele aqui Beleza, conseguimos beitar Vem cá, amiguinho Tu vai vir aqui Tá, tu vai vir... Ah, tu vai vir aqui Mano, que delícia, velho Muito bom, mano Que incrível, velho Meu Deus do céu, mano Muito bom, muito bom O save the best pra ele é bom, hein, velho O save the best é muito bom pra ele, mano Eu recomendo, hein Ok, mais uma killzinha Ah, eu tenho que recarregar Ah, ele vai acabar Eles vão acabar, eu já sabia Tava muito avançado pra não acabar Quase que eu peguei ele no ar, hein, velho Mas foi muito quase Nossa senhora Será que não pega range? Porque eu acho que eu tô acertando, velho Aqui, aqui ele tá ferrado O que que ele vai fazer aqui? Ah, droga Ah, eu vou ajudar, eu vou Aqueles o Dead High Mas não deu tempo, né Não, não, não Não, não Beleza Vou recarregar aqui Mano, que incrível esse killer Na moral Eu fiquei game plan inteiro Falando assim Meu Deus, meu Deus Mas é porque tipo Foi minha primeira impressão, tá ligado E no mapa novo também, velho Mano, eu amei esse killer Pelo menos por agora Eu tô gostando muito dele Pode ser que depois eu mude de ideia, né Mas é Difícil Ele é um killer pelo menos divertido Não sei se ele é tão forte Forte assim, não Mas ele é bem divertido A porta é diferente, ó Que viagem, mano Que viagem A porta é bem diferente Será que ela tá lá abrindo Ou ela vai salvar o cara? Ela abriu lá Será que ela vai voltar pra salvar alguma coisa? Ou vai só vazar mesmo? Queria muito tentar puxar ela Ela vazou Queria nem saber, mano Ó a porta como é que é Que viagem a porta, velho É bem diferente, ó Nice, mano Nice, mano Que coisa linda, meu Deus Caraca, mano Eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz com esse killer Na moral Que killer incrível Que killer incrível Do Deathslinger, mano Muito bom De verdade Espero realmente que vocês tenham gostado Essa minha gameplayzinha Foi a minha primeira impressão Não tinha jogado com ele nenhuma vez Eu poderei até trazer Outra partida com ele agora, né Porque geralmente trago duas Mas, mano Demorou demais pra achar Então não acho que compensa Mas relaxa que vai ter muito vídeo Com esse killer no canal Fechou? Espero realmente que vocês tenham gostado Tá bom essa minha gameplayzinha Do mapa novo Killer novo Tem muita novidade vindo por aí É... Eu vou fazer a livezinha Porque esse killer Eu não sei se vai ser hoje Se vai ser amanhã Mas eu vou fazer a livezinha Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal E se inscrever no canal